Interferência no caso Marielle Franco, esse é o nosso tema de hoje. As investigações no caso Marielle Franco enfrentam absurdas denúncias de vazamento de informações sigilosas. As denúncias foram feitas pelas duas promotoras que acompanhavam o caso desde o início e que pediram exoneração do caso, temendo interferência externa das investigações. Além disso, as promotoras questionaram a condução feita para a delação premiada da viúva do ex-capitão do BOP, Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega é um dos milicianos ligados a Flávio Bolsonaro e peça-chave nas investigações, assassinado como queima de arquivo no ano passado. Essa nova interferência é uma notícia muito grave e por isso as famílias de Marielle e Anderson também exigem nenhuma interferência e perguntam como e quem conseguem fazer essas interferências. Marielle Franco foi brutalmente assassinada por motivos políticos. São três anos e quatro meses do seu assassinato e o do Anderson Gomes e a gente segue sem respostas sobre quem são os mandantes do crime. A justiça por Marielle Franco é uma pedra no sapato do governo Bolsonaro e Mourão por ser um assassinato de uma mulher negra, de esquerda, lésbica, periférica e que denunciava a polícia assassina e racista do Rio de Janeiro. Mas, acima de tudo, incomoda o governo pelas relações dos seus assassinos Rony Lessa e Elcio Queiroz com a família Bolsonaro e por ser a ferida aberta que escancara a impunidade de um escandaloso crime político de responsabilidade do Estado. Essa mais nova intervenção na investigação do caso mostra que não é possível ter confiança na justiça golpista e que apenas por via de uma investigação independente a gente vai poder saber quem são os mandantes do crime. E a justiça para Marielle e Anderson só pode vir pela força da nossa mobilização. A partir de hoje, o Esquerda Diário inicia uma nova fase com um novo layout e novos programas. Conheça o novo site e para saber mais da luta por justiça por Marielle acesse o Esquerda Diário a luta de classes na sua mão.